Agora eu vou bater no Ami. Eu bati no Jeku 7 de precisão. Já acabou, não matou, acabou. É 5 minutos de cooldown agora. Ah, fala dele, pô. Tem que respeitar. Deixa eu ver se ele tá com o deck certo. Tá com o deck certo e tem que respeitar o Tubarão. Obrigado por me derrubar. Não vou dizer a ninguém. Interrevante não, pô. Aqui a gente joga suja. Ok, vamos de novo, vamos de novo. Ele tá querendo me arrebentar no X1, olha lá. Me cura aí, Matheus. Miss, 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 Miss. Puta que pariu. O foda é que eu vou usar a skill aqui, ó. De não tomar derrubada. Tomar derrubada. O Jeku me quicou da PT, mano. Esse arrombado do caralho. Cara, o Jeku me quicou da PT só pra eu perder o buff de precisão, mano. Desgraçado, velho. Vou dar um carnal nele. Aí, o Jeku, que acabou, galera. Eu tava com o deck de precisão ainda, hein. A gente se tiver com o deck de dano. Cara, é um maldito, velho. Ele perde o X1 e quica na PT na hora de tirar o X1. Bora, mais um. O negócio é pegar desprevenido. Já tem que usar essa skill aqui, ó. Que você não... Ah! No deck de crítico não tanca, não. Tá vendo? Tem que esperar ele trocar pro deck de crítico pra ter chance.